Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vlog falando sobre hábitos brasileiros que os gringos acham estranhos. Na verdade é um artigo que eu encontrei aqui no BuzzFeed e são 10 hábitos. Bom, vamos começar pelo primeiro. O primeiro é tomar mais de um banho por dia. Bom gente, infelizmente, eu vou falar da Europa, que é onde eu tenho um conhecimento já de muitos anos, tinha uma vivência de muitos anos e infelizmente isso é verdade, os europeus, a maioria, não tomam banho todos os dias. Eu já vi, conheci pessoas que ficaram até 15 dias sem tomar banho e outras ficam uma semana sem tomar banho. Algumas tomam banho uma ou duas vezes por semana, então vai de cada um e realmente eles não são muito adeptos a banhos. Aqui tem alguns comentários de pessoas que comentaram, né? Então, Cris Gera, isso é que é compromisso com a higiene. José Luiz, haha, às vezes eu fico a semana inteira sem tomar banho. Alexis, isso é ok se está muito calor e se depois de tomar banho de manhã você ficou suado e não quer ir para a cama imundo. Caso contrário, é um desperdício. Elayna, eu raramente tomo banho uma vez por dia. Tomo de seis em seis meses. Oh my God! Adriana, quem tem tempo para isso? Suzy, deve ser muito quente aí, então faz sentido. Chelsea, vocês estão sabendo da seca na Califórnia? Tomem um banho só, pessoal. Erin, faz sentido que as pessoas em climas mais quentes sintam a necessidade de tomar banhos com mais frequência, mas as contas de água devem ser um pesadelo. Escovar os dentes no trabalho, eles acham isso um hábito estranho. Nós brasileiros temos o hábito de levar uma necessaire para a empresa e após o almoço fazer a higiene bucal. Isso para nós é algo bem normal. Eles acham isso muito estranho. E, na verdade, eu observo que aqui na Europa muitos europeus possuem os dentes bem estragados, né? Com muitas caras e eu acho que é por essa falta de hábito de fazer limpeza após as refeições, né? Então, assim, houve alguns comentários, né? A Cris, parece uma boa ideia, na verdade, mas eu nunca ia lembrar de levar a pasta e a escova para o trabalho. José Luiz, isso é estranho, mas vocês provavelmente têm dentes excelentes. Os hábitos de higiene dental de vocês estão muito à frente dos nossos. Will, é um pouco estranho, mas parece ser uma boa ideia. Eu tenho uma escova de dente no trabalho, mas me sinto esquisito, porque mais ninguém tem. Então, eu nunca uso. Elayna, não é esquisito, mas tirar selfies fazendo isso, sim. Suzy, bom saber. Quando eu for ao Brasil, vou fazer isso para vocês não pensarem que eu sou nojenta. Chelsea, é esquisito, mas eu sempre tenho cáris. Então, quem é o bobo da história? Monique, mais uma vez o Brasil faz a gente parecer um bando de maltrapilhos que não sabe o que é um sabonete. Sarah, acho que eu deveria adotar esse hábito. Todos nós deveríamos. Parabéns. Sentar ao lado do parceiro no restaurante. Esse é o terceiro hábito que eles acham estranho. E realmente aqui eles têm esse hábito de sentar frente a frente, olho no olho, né? Para conversar, principalmente se é casal. E sentar ao lado eles acham estranho. José Luiz, é mais fácil para beijar. Segundo José Luiz, sentando lado a lado, né? Alexi, vocês deveriam olhar um no olho do outro e fazer um brinde de champanhe com a pessoa do outro lado da mesa. O romance está morto no Brasil. Elayna, casais americanos desagradáveis fazem a mesma coisa. Notem que a palavra-chave é desagradáveis. Suzy, meio fofo. Monique, mas vocês não vão querer olhar um no olho do outro e ver aquele sorrisão com os dentes bem escovadinhos? Próximo, segurar sanduíche com guardanapo e comer pizza com garfo e faca. Eles acham isso muito estranho. E realmente, aqui eles pegam a pizza assim, ó, e comem com a mão mesmo. Nada de muito trick-trick. Aqui houve alguns comentários também. A Crisa, parece ser uma coisa de higiene, mas pizza com garfo e faca é coisa do... É estranho. O Brasil tem um caso sério de medo de germes. José Luiz comentou. Will, isso é esquisito. Elayna, quantas vezes vocês morderam o guardanapo? Suzy, peraí, vocês estão zoando a gente? Monique Bathory, acho que pronuncia assim. Vida sem lamber a gordura dos dedos não é vida. Erin, vocês nunca vão conhecer o verdadeiro prazer de um hambúrguer até colocarem suas mãos nuas em um. Cinco. Chamar todo mundo pelo primeiro nome, inclusive a presidente da república. Então, assim, pra nós aqui, ou pra nós no Brasil, é muito normal chamar as pessoas pelo primeiro nome, né? Mas aqui na Europa, eles realmente, inclusive quando atendem ao telefone, eles se anunciam nome e sobrenome, né? Isso é muito comum aqui na Europa. Chelsea comentou. Isso é muito legal. Eu queria muito chamar o Obama pelo primeiro nome. Seis, jogar papel higiênico sujo em um lixinho ao lado da privada. Eles acham isso muito estranho. Os gringos, né? Então, eu tô de acordo com eles em relação a este ponto. Mas eu acho que também é pela questão de saneamento básico, né? No Brasil, por exemplo, eu acho que a maioria dos banheiros ficariam entupidos se todo mundo jogasse os papéis sujos dentro do vaso sanitário. Na Europa, já isso é, o saneamento básico é bem mais avançado, então não acontece o entupimento. E por isso, eles jogam diretamente no vaso sanitário. A Cris comentou. Que loucura. Eu gostei de várias coisas aí em cima, mas não disso. Fazemos a mesma coisa no México, mas eu sempre achei meio nojento. Alexis, credo, credo, e se feder, vocês ficam com um lixo cheio de papel de cocô até trocar? Nojento. Will, nojento, nem descarga nos cocôs. Os banheiros devem ter um cheiro horrível. Ismael, isso é nojento demais. Vocês não encostam na comida, mas deixam um monte de papel higiênico cheio de cocô acumulando numa lixeira? E o cheiro? Adriana, nossa, que maravilha. Eu não ia querer esvazer esse lixo, mas provavelmente é bom para o sistema de esgoto. Isso aqui está com ironia, né? A Suzy, isso é muito comum em vários países onde o encanamento não lida bem com o papel. Chelsea, imagino que seja por motivos de encanamento e para não entupir a privada. É nojento, mas poxa, melhor do que uma privada entupida cheia de cocô. A Monique comentou. Para um país que parece ser tão obcecado por limpeza, é nojento. Me sinto muito mal pela pessoa que precisa limpar isso aí. O que acontece quando a lixeira está cheia? Sarah comentou. Peraí, deixa eu entender. Vocês tomam dois banhos por dia, mas jogam papel higiênico cheio de cocô no lixo? Como vocês aguentam ficar num banheiro com tanto fedor? É, eu também concordo. Esse papel sujo aí cheio de cocô na lixeira não é muito legal. Eu também concordo com os gringos, né? Eu já moro na Europa já tem um tempo e eu adotei o sistema europeu. Então, assim, a gente nem essa lixeirinha a gente tem, porque tudo vai para o vaso sanitário. Quer dizer, não tudo, mas o papel de cocô vai. Ter 30 dias de férias por ano e mais de 10 dias de feriados. O Will comentou aqui. Fervendo de inveja. Isso é que é vida, a Ariana comentou. Suzy, nossa, parece legal, não? A Chelsea, peraí, vocês têm 40 dias de folga? Se liguem, Estados Unidos. Então, assim, na verdade, o Brasil é considerado um dos países que mais feriados possuem, né? Então, eles acham isso estranho. Os gringos acham bastante estranho isso. Oito. Comer abacate como fruta, inclusive com açúcar. Eles acham isso muito estranho. Aqui na Finlândia, eles comem bastante abacate nas saladas, né? Mas, assim como fruta, isso aqui não é comum. A Cris comentou. Eu sou muito fã de abacate, mas acho que não gosto disso. O José Luiz. É isso aí. Abacate é bom demais. Adriana comentou. Adriana comentou. Claro. Quem sou eu para dizer não? Açúcar deixa tudo maravilhoso. Marcar o horário de uma festa sabendo que as pessoas só vão chegar duas ou três horas depois. Isso é verdade. No Brasil, isso ocorre bastante. As pessoas já preveem que as pessoas irão chegar bem depois do horário marcado. Então, elas já antecipam aí uma ou duas horas para que as pessoas cheguem no horário que realmente elas gostariam que chegassem. Principalmente se é um aniversário ou algo do tipo, um evento especial, enfim. Já aqui na Europa, as pessoas são bem pontuais com os horários. Se você marca algo às oito, às oito pode ter certeza que todos os convidados estarão lá. Bom. Terminar a mensagem com abraços ou beijos, mesmo com pessoas que você não conhece pessoalmente. Nossa, isso é verdade. No Brasil, a gente faz muito isso. Principalmente assim no WhatsApp ou enfim, a gente, né? Ou não é o telefone mesmo. Você conversa com uma pessoa que você nem tem tanta intimidade. No final, você acaba desejando abraços, beijos, beijos para você, enfim. E a Cris aqui comentou. Ah, por um minuto tudo bem. Will, eu não faria isso. O Ismael, ele comentou assim. Acho que isso pode gerar a expectativa irrealista de que você vai querer beijar a pessoa quando a conhecer pessoalmente. Adriana comentou. Achei fofo. Até em contatos profissionais. Claro. Por que não? Bom, ok. Abraços sim, mas beijos, não. A Sara comentou. Não, parem. O Erin comentou. Erin, não sei se é homem ou mulher, Erin. De novo, parece muito legal e amigável. Como se o seu país inteiro fosse uma família enorme. Eu gosto. A Adriana comentou aqui. O Brasil parece ser muito legal. Então, gente, assim, esses foram os dez hábitos que os gringos acham bastante estranhos. Hábitos brasileiros. E na maioria deles eu até concordo em alguns pontos, mas eu realmente não gosto da questão de jogar o papel higiênico sujo de cocô numa lixeira e deixar ele acumulando por vários dias, né? Até a lixeira ficar cheia para você, então, jogar fora e colocar aí o outro plástico para a seguinte remessa de papéis sujos de cocô. Então, isso eu não acho legal. Bom, gente, esse foi o vlog de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vlog. Tchau!